Uma comerciante de Curitiba foi vítima de um golpe na rodoviária do Tietê, aqui em São Paulo, a maior rodoviária da América Latina. Qual foi o erro dela? Qual foi o erro dela? Ela aceitou a ajuda de um desconhecido para despachar as malas. Ela chegou. A bagagem não. A bagagem não chegou no destino. O prejuízo chega a 40 mil reais. O que ela tinha na bagagem? Você vai ver agora. Esta é a única mala que sobrou para a comerciante. As outras sete desapareceram. Só sei que, infelizmente, estou sem a minha mercadoria de trabalho. A Cleia, que é de Curitiba, passava uns dias em São Paulo vendendo roupas infantis finas. No sábado à noite, ela veio até o terminal rodoviário do Tietê para enviar parte do estoque de volta para casa, no Paraná. Mas o despacho de bagagens não é tão simples assim. As malas só podem ser enviadas sob a responsabilidade de um passageiro. E a Cleia não ia embarcar. Ia de carro com um parente. Aí é que entra uma outra pessoa nesta história. Quando percebeu que não poderia simplesmente despachar as bagagens pelo ônibus, a comerciante foi abordada por um homem que já estava perto dela. Bem educado e, aparentemente, bem intencionado, ele se ofereceu para levar as malas até Curitiba, pois a capital do Paraná também seria o destino dele. O trato era entregar as malas para o marido de a Cleia. O homem, que se apresentou como sendo o Fred, se dizia um servidor público do Paraná. Ele foi fotografado por um parente de a Cleia, que de longe desconfiou daquela pessoa de boa conversa. Falou assim, olha, eu levo para você, só que você assina uma declaração, que toda essa mercadoria é sua, que tudo que está dentro das malas são teus. E eu fiz a declaração, que tudo que estava dentro da mala era minha, que o que constava era meu, tudo sobre minha responsabilidade. Peguei e passei meus dados para ele, CPF, RG. Pouco depois do contato, o homem trocou mensagens com a Cleia. Fred chegou a dizer isso sobre o embarque. Deu um pouco de dor de cabeça, pois entenderam como excesso, mas ok, tudo resolvido. Ele ainda acrescentou, não houveram taxas? Fica tranquila, desculpe. Às vezes fico sem internet devido ao fato de estarmos em trânsito. A Cleia e o marido só perceberam que havia algo errado na manhã seguinte, pois assim que o ônibus chegou a Curitiba, não havia nenhum Fred e nem as malas que ele ajudaria a transportar. São investimentos de anos e eu não sei o que possa ter acontecido. Segundo a comerciante, as roupas estão avaliadas em 40 mil reais. O caso registrado na polícia como apropriação em débita é um tombo na carreira da vendedora, que ainda não sabe como vai se recuperar do prejuízo. Bem triste, muito difícil. Espero recuperar ainda meus produtos. Espero mesmo. Olha, e a rodoviária Tietê está tão legal, tão organizado, tem que pedir ajuda para quem trabalha lá, para funcionários, não para estranhos. Desculpa, eu acho que a gente, infelizmente, não pode. Amigão, por favor, não se aproxima. Não quero saber, não me ajuda, não quero. Eu vou pedir ajuda para um funcionário, porque você pode ser vítima de um golpista, de um estelionatário, de um bandido, de um oportunista. Esse é um oportunista, um grande oportunista. É isso. Agora, aquele ditado vem para cá, fala assim, a ocasião faz o ladrão. Não. Ele já vem pronto, né? A ocasião revela o ladrão. O cara já... Caráter é caráter. Quem faz coisa errada, já está dentro dele. Faz ou não faz? O cara fala, jamais prejudicaria uma pessoa. Vou te ajudar aqui, minha senhora. Esse daí já é um mau caráter. Agora, quem reconhecer pela foto ali, é um 90 Polícia Militar. Põe a foto aí. Olha isso. Polícia, ele é grandão, está vendo? Fortão. Dá para identificar bem, viu? É.